Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já viram aí no título do vídeo, temos vlog e vlog de faxina. Já tem um tempinho que eu precisava, gente, faxinar o guarda-roupa da Lana, que está um ó do borogodó, sério. Tá assim, meu Deus, tá uma bagunça. E aí hoje eu vou fazer essa geral, vou tirar tudo do guarda-roupa, tudo que não serve mais nela. Gente, tem muita coisa ali que não serve na Lana. E aí aproveitar, né, pra separar tudo, pra doar. Tô começando esse vlog e o quê? Vou ver a hora aqui pra vocês. Não consigo ver a hora, eu acho que é umas seis e pouquinha. Ah, que o celular lembrou aqui, peraí. Seis horas e cinco. Vamos ver que horas eu vou terminar. Eu já sei que eu não tenho nem hora, né, gente, pra terminar esse vlog. Mas enfim, vamos lá conferir. Ah, sim! Já começa os espirros, gente, porque eu sou alérgica à poeira. Ah, Adria, use máscara. Não consigo fazer essa china com máscara. Enfim, já tomei o meu hot alérgico, já tô preparada aqui. E vamos embora. E vamos embora. E vamos embora. Finalmente, meu povo, consegui arrumar o guarda-roupa da Lana. E agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Tá ok? Ih, tô morta de cansada. Tá, naquele primeiro espaço aqui. Gente, esse guarda-roupa é gigante. Ali está as fraldas. Coloquei todas as fraldas da Lana, tá bom? E aqui, ó, nessa parte aqui, são as fraldas que eu estou usando no momento, tá bom? Que daqui a pouquinho eu vou colocar uma parte pra ali, pra cômoda. Mas as fraldas que eu estou usando no momento fica aqui. Aí, nessa parte aqui, tem os produtinhos da Lana, né? Os novos, estoquezinho. Aqui tem as pomadas. Aqui nesse cestinho eu coloco lenço umedecido. E aqui tem os lenços que eu vou fazer resenha. E ali tem algumas baguncinhas. Isso aqui eu preciso dar pra alguém. Nunca usei. Esse protetor de mamilo. E ali é coisinhas assim, ó. Isso aqui é um aspirador. Aqueles aspirador nasal elétrico. Tem uma pomada aqui de... Lanolina que eu vou ter que deixar aqui, olha. Pra eu doar. Então é isso. Aqui não tem nada, mas ainda tem algumas coisas pra guardar. E nessa parte aqui, eu coloco documentos. Ali tem algumas coisas já da viagem, meus documentos. Aqui tem o meu diário da gravidez, olha. Minha gestação, que eu fui guardando todos os meus documentos de acordo com as minhas semanas. E aqui tem os documentos da Lana. E a pasta dela. Que também eu faço assim. Olha. Todas as consultas dela eu vou colocando aqui. As receitas, tudinho. Os exames, essas coisas todas. E ali embaixo... Tem a... A minha bombinha, né? Olha. Da Aventi. Extrator manual, né? De leite. Que eu acho que eu vou vender. Aqui é um... Nebulizador. Que eu guardo aqui. E aqui, gente. As minhas coisas de vídeo, né? Todos os produtinhos que eu guardo. Acabados eu vou guardando aqui. Se eu precisar futuramente. E nesse saco tem fraldinhas pra fazer resenha. Aí eu deixo separado. Aqui nessa parte do guarda-roupa. Ficou algumas roupinhas da Lana de sair. De sair não. Na verdade, de usar em casa, tá? Esses vestidinhos aqui. Tudo que ela herdou das primas dela. Tudo pra usar em casa. Esses aqui não dá mais nela. Mas eu vou ver pra quem eu vou doar. E aqui... Tem roupinhas de usar em casa. Shortinhos, bermudinhas, camisetas. Roupinha mais simples de usar em casa. Aqui tem umas calças pra sair. Tem outras que estão ali na roupa suja pra lavar. Tem muita roupa ali pra lavar. Que vai vir tudo pra cá. Aqui são roupinhas de sair. Blusinha, shortinho. Aqui são laços. Um monte de coisa, gente, que eu preciso separar. Porque isso aqui não dá nela. Eu vou transformar tudo depois em lacinho, né? Com bico de pato. Aqui tem essas meninas que eu tenho que colocar pra ali. E aqui eu separo as amostras de fraldas. Todas as fraldas que eu já usei na Lana até hoje. Eu tenho uma amostra de cada. E eu deixo aqui porque sempre eu tô vendo. Eu tô, né? Mexendo. Aqui na primeira gaveta. Essa gaveta é péssima. Ela tá quebrada. Tem calcinhas, né? Aquelas de bunda de rica que fala. Essas calcinhas assim com folhinho. Tem um sutiã que a Lana ganhou. Tem calcinha simples assim, pijaminha. E aqui eu coloquei fraldas de pano que eu uso muito com ela. Aqui tem uns pandinhos de boca. E umas toalhinhas que ela ganhou com o nome dela. Bem bonito da minha cunhada. Na segunda gaveta eu coloquei... Tem uns coelhos aqui, né? Que a gente usa como cobertor. Tem cobertorzinho mais grosso. Tem esse aqui também, cobertor. Tem essas mantas, né? Que eu amo essas mantas bem gostosinhas. Aqui tem toalha fralda, né? E aqui é um edredom. E aqui é aquele saquinho pra bebê. Que eu acho que eu vou doar pra minha amiga. Uma amiga minha tá grávida. E aí eu tô esperando pra saber se é menina ou menino. E aqui... Deixa eu sentar, gente. Que eu tô cansada. Gaveta da bagunça, né? Aqui tem a minha saída de maternidade que eu ganhei da Lana. Aqui são calcinhas, mini calcinhas e meinhas que também vou doar. Aqui são roupas que eu guardo da Lana. Algumas eu vou tirar pra doar. Aquelas roupinhas mais fofas de recém-nascida que não dão mais nela. Que ela ganhou, que eu não consigo me desapegar. Tá tudo aqui. E aqui também tem mais amostras de fralda. E aqui é um negócio da caixinha do espelho retrovisor que a gente usa no carro. E aqui é acessórios da cadeirinha dela do carro. Que eu deixei aqui. Aqui embaixo não tem nada. Não guardo nada. E... E é isso, gente. Ah! Vou mostrar aqui em cima. Aqui em cima tá algumas baguncinhas de coisa de festa, né? As coisas que eu vou usar pra festinha do aniversário da Lana. E algumas coisas que eu usava no meu aniversário tá aqui. Que é o lugar que eu tenho mais espaço. Mas em breve isso vai sair daí, tá bom? Então, essa foi a arrumação aqui do guarda-roupa da Lana. Eu vou... Arrumar o restante do quarto. Tá bom? Então, meninas. Consegui aqui arrumar a bancada. Né? A cômoda. Aqui eu deixei essa bolsinha que é os lacinhos da Lana. E aqui ficam as fraldinhas. Poxa, eu tô muito triste que eu... É... No momento eu só tenho essa aqui. Pra usar durante o dia nas trocas rápidas, né? Que é a Bami. Só que eu tô com o coração na mão. Porque ela é perfeita pra uso noturno também. Eu vou ter que comprar uma pompom. Ou uma Comfort Sec pra usar durante as trocas rápidas. Vou dar um jeito nisso. E aqui, a Natural Care, maravilhosa. Pampes, né? A Premium Care e a Premium Care Paint. Só a fraldinha top esse mês, certo? E aqui eu não mexi nessa bagunça. Ali tá meus lembretes. Também não mexi. Eu arrumei um pouquinho aqui em cima, né? Ali tem um copinho com algumas coisinhas minhas. O potinho da Mouco, os recadinhos pra Lana. O cofrinho. Tem algumas coisinhas. E isso aqui é uma luminária que ela ganhou da minha amiga linda, maravilhosa. O nome dela, que eu já mandei fazer pro aniversário dela, né? Desde o início do ano. E ali tem algumas baguncinhas. Tem o meu... Esse aqui, ó. Que eu uso pra gravar, né? Que o Bruno comprou pra mim. E ali tem um enfeitezinho. E é isso. Ah, aqui algumas roupas que vou doar, né? E aqui o bebê conforto também, que vai pra minha amiga. Que a minha amiga me deu de presente. E ela tá grávida. Vai voltar pra ela. E, gente. Essa parte ali, ó. Bagunça, bagunça, bagunça. Isso vai ficar pra outro dia. Que eu já estou cansada já à noite. Então é isso. Vocês viram, né? Que ainda tem bagunça ali pra arrumar. Mas isso vai ficar pro outro dia, gente. Porque já é bem tarde. Deixa eu só confirmar a hora aqui. Pra vocês. Ó, nove horas. Tô desde seis e cinco, né? E aí a Alana, o pai dela já tá jantando. Já tá dando janta pra ela. Daqui a pouco vai querer mamar. Pra dormir. Enfim. Né? Então outro dia eu termino aquilo ali. Outro dia não. Amanhã. O principal era o guarda-roupa. E a bancada. E eu consegui. Eu sei que o vídeo ficou longo. Me perdoe. Espero que vocês tenham gostado. De passar esse momento aqui comigo. Tá bom? Curta aí o vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Ok? Venha fazer parte da minha família. E... Tô morrendo de sede. Vou tomar um banho, gente. Tô cansada. Muito cansada. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.